E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de game grátis. Hoje eu tô trazendo o Loadout, um game recentemente lançado na Steam. Não tão recentemente, mas faz umas duas semanas eles colocaram ele na Steam. Eu não trouxe antes, porque tava demorando um pouquinho pra achar, né, as partidas. E vamos ao game, galera. Como vocês podem ver, essa é a tela inicial dele, né. Nele, galera, a gente pode criar a nossa... Nossa, eu abri na Steam sem querer. A gente pode criar a nossa arma. Por exemplo, eu quero que ela seja... Uma arma, um lançador. E a gente só muda ali. E aqui a gente pode vir trocando as partes dela. Lógico, tudo tem um custo. Eu tô aqui com um pouquinho de dinheiro já. Vamos ver aqui o que tem. Olha essas, meus galhos. Aí tem as que você vai destrancar mais pra frente e tudo mais. Aqui embaixo a gente vê os status das armas. Temos os Loadouts. Não vou trocar o negócio do rifle. Eu vou trocar assim, senão ele não vai deixar eu sair. Vamos selecionar... Ah, não apareceu, não salvou a última. Onde a gente pode selecionar também o personagem que a gente vai usar, né. E se eu não me engano, tem até como trocar a roupa do personagem aqui, né. Vamos ver, é, aqui mesmo. Pode mudar, né, o personagem, o que é bem legal. Temos os nossos status. Essa árvore... Árvore. Nossa. Nossa árvore, galera. Esse português. Onde a gente pode dar upgrade nas... Habilidades. Vamos ver aqui. E a gente vai destrancando outras coisas, né. Vamos ver qual que é que eu tinha usado. Se eu não me engano foi o raio, né. Aí aqui eu já tenho um pouquinho de experiência, né. Se eu desse upgrade ia melhorar as coisas. Só que pra poder dar upgrade demora, como vocês podem ver. 466 XP precisa de... 30 mil. Pra gente poder melhorar, né. Então, não é tão legal assim, né. Lógico, tem a loja, né. Que temos coisas pagas. Afinal, é um jogo gratuito. Com certeza ele ia ter coisas pra gente pagar. E vamos lá mostrar o game, né. Casual. Hum, contra... Sei lá. Contra boot. Vamos achar aqui. Que da última vez demorou muito, né. Então eu vou cortar aqui. E logo mais eu volto pra mostrar pra vocês como é o game. Se jogando ele. Sem ser a pele inicial e as coisas que ele tem. Como montar arma e tudo mais, né. É isso aí. Bom, galera. Já tá carregando aqui a fase, né. Vamos para a ação. Que é a parte divertida do game, né. Tudo bem ter skill 3, ter essas coisas. Melhorar as armas. Poder montar a arma. São atrativos. Mas o importante é o gameplay, né. Então vamos ao gameplay. Eu tô usando uma arma de raio, se eu não me engano, né. É uma arma de raio. A gente pode dar um zoomzinho. Pode dar uma corridinha aqui. Dar um pulinho. Dar um melee attack. E vamos ver se eu acho o inimigo. Aqui diz que tem um pra cá. Mas eu não tô vendo. Acertei ele. Quando acerto dá aquele hitmark. Ele marou. Tomei um danozinho básico. Tem inimigo por aqui. Eu só não tô vendo. Eu só não tô vendo. Ai, tem. Ali estão eles. Deixa eu tentar ir lá. Opa, acho que eu matei um. Não, foi o cara que matou. Eu só dei a assistência. O cara me curando. Sim, ele ia tá atirando pra me curar, viu, galera. Opa, roubei a kill. O cara tá dando umas jumpeadas ali. Vem cá, piote. Narrar e jogar é meio complicado. Você fica meio tonto, sabe o que você faz. Vamos cair aqui por trás do bot. Matei mais um. Cadê você? Matei mais um. Ihihi, ainda sobrevivi. Cadê? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos dar uma rolada aqui. Vamos ver se nós achamos mais inimigo pra nós matar. Vocês estão vendo como é o game. Ele fica bem frenético quando é contra players. Contra bot ele é um pouco mais fácil. Vamos dar uma corrida aqui, né? Tem gente aqui. Um novo ponto de controle ativado. Vamos cuidar com a minha arma não aquecer, né? Morre, fiote. Aqueceu. Cadê o filho do mamãe? Morreu. Tem outro, dando mole. Ali deu uma bugada. Vocês viram? O cara deu uma... Samarada. A vida dele indo embora porque eu tava acertando a cabeça. Tô dando um kill streak básico aqui. Vamos cair, vamos cair. Eu não lembro o botão de cara, mas eu não tirei nada. Lembrei. Nossa, eu quase matei o cara. Ele me matou, mas eu quase matei por causa da granada. É um sexo. Vai jogar mais liga? É, que poderia ser. Agora vamos lá. Nossa, eu vou ter que lá. Pegar o ponto de volta. Uh, legal. Meu controle tremeu. Uh, legal. Meu controle tremeu de novo. Deve desativar o controle. Ih, morri enquanto eu desativava o controle. Porque eu tô jogando pelo teclado. Mas dá pra usar o controle pelo jeito. Que susto, galera. Do nada o negócio tremendo aqui. Vai dar nada, do nada nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá matar os caras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E atacar aquela área, né? Provavelmente vai ter uma porrada de inimigo. Já tô vendo inimigo, já? Ah, você tomou um tiro. Cadê o cara que cura aqui? Pra dar uma help. Um help aqui é velho necessário. Nossa, o cara tá me acertando aqui. Oh, morri. 5 barra 3. Matei os 5 primeiros e agora só morro. É uma vergonha, é uma vergonha, galera. Não vai perder pro boate. Perdemos. É lindo, é lindo. Ainda tem que aprender a jogar. Jogar pelo objetivo. Só que vocês já viram como é o game, né, galera? Aí no finalzinho os caras têm as gracinhas deles. Como esse jogo não é muito normal, como vocês podem ver, né? E é isso aí, galera. Se vocês quiserem baixar, vou estar deixando um link na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like, seu favorito. Entra lá no Facebook, curte a página que também tem no link da descrição. E é isso aí, galera. Valeu e... Deixa eu selecionar aqui. Até o próximo vídeo. E eu sempre chuto no que dá mais. Eu sou cagão demais.